Em 1993, num trabalho da RTP Açores, eu fui à Ilha do Corvo com o operador de câmara e meu amigo Mário Botelho. O nosso objetivo era tentar captar a essência, o tempo e o rosto daquela pequena ilha rochedo no meio do Atlântico. De um modo geral, fomos muito bem recebidos e dessa semana de trabalho resultou um documentário. A voz e o rosto, breve crónica da Ilha do Corvo, do qual iremos partilhar convosco alguns excertos. O Corvo era como nós, para mim, para si, para qualquer um, olhado como a criança pequenina. A gente tem sempre mais um afeto pelo pequenino que para a criança. E o Corvo foi sempre olhado nesse sentido. Não tenho então dúvida nenhuma. Vem, Maria, cheia, sois de graça, oh, se não é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do amor também, Oh, paciência, oh, paciência, oh, paciência, oh, paciência. Oh, paciência, diz-te-me afu. Está há bocadinho e ficou tão bem? O que é que tens? Não há nada? Só mais um bocadinho, vai lá. O amor tão bem era no Glória, era que na Ave Maria. Vamos, pega-a de novo outra vez, depois de lá que fala. Vamos, tu começaste de baus. Estás começando mais lá, então. Oh, chico. Tchau, 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 tchau. E agora uma fatia de massa cebada e a comer aqui de baixo da vaca. Ok, assim. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O Corvo nunca foi desconhecido. Tivemos até grandes individualidades, como um escritor que se estabeleceu no Chile, um José Carlos que foi um editor no Chile, que era um natural do Corvo. Ó Sr. Oscar, não será Manuel Carlos? Dúvida. Eis-se num quando, chegamos à casa da Dona Carolina Jorge, que nos disse o seguinte. Eu tinha uma professora boa, se ela não fosse para o Chile, porque ela sabia as sete línguas, alguma coisa sabia. Mas ela embarcou para o Chile, estava na terceira classe, e com essa escola saí. Aprendi a escrever uma carta e lhe foi bem bom. Por onde é que foi a professora? A professora foi para o Chile, era a professora chilena. Ela ainda tem aí sobrinhas. Ela sabia as sete línguas. Ela foi para o Chile. É no Chile ou é no Brasil que é de Santiago? Pois, Chile, Santiago do Chile. Nós, na montagem do documentário, cortamos aqui. Só que, entretanto, a Dona Carolina Jorge tinha dito algo que eu não entendi muito bem. Tinha dito... Ah, e o primo, Manuel Carlos Nascimento, foi o editor daquele pablo. Editor daquele pablo? Eu não a entendi muito bem. Tempos depois, estou em Lisboa com os meus amigos Fernando Reis Júnior e com a sua esposa Corvina, Maria do Rosário, Nascimento. Eu digo, ó, Rosário, que história é aquela? A Dona Carolina Jorge diz que o vosso primo, Carlos Nascimento, foi o editor daquele pablo. E ela muito serena para mim. Pois, toda a gente sabe que o primo Carlos Nascimento foi o primeiro editor do pablo Neruda. Ah, toda a gente sabe que o vosso primo, Carlos Nascimento, do Corvo, foi o primeiro editor do pablo Neruda. Ah, pelo menos lá no Corvo sabem. Ah, pois, está bem. Lá no Corvo, pois está bem. Manuel Carlos, estás perdido no nevoeiro? Estou. E tu não estás perdido no nevoeiro? Eu não. Eu nunca me perco no nevoeiro. Vou-me orientando pelo vento. se o gente mudar. A CIDADE NO BRASIL Vai ao barca, palieira, hei de ler na tua esteira Minha rota, minha longa travessia Se de mil alumbramentos se fez a rosa dos ventos O meu fado traz a voz da maresilha Eu sei, meu amor, que esses teus luseiros Serão véus de fogo na fímbria do mar Sei do teu fulgor, madrugando o meu olhar Oh tirana saudade, vou viver nesta ansiedade De morrer um pouco em cada despedida Mas se a sorte é viajeira Lá vou sem a ira nem beira Navegar, plantar a árvore da vida Eu sei, meu amor Da voz da lonjura O cruzeiro do sul revela seus sinais Sei que o teu fulgor Há de iluminar o cais Eu sei, meu amor Que esses teus luseiros Serão véus de fogo na fímbria do mar Sei do teu fulgor Madrugando o meu olhar Saudade, o que será? Eu não sei Lo he buscado em uns dicionários empolvados e antigos E em outros livros Que não me han dado o significado Dessa dulce palavra de perfiles ambíguos Saudade Oi, avicino Sabe o significado desta palavra blanca Que como um pés se evade No? E me tiembla em la boca Su temblor delicado Saudade Saudade, o que será? Não sei Procurei Procurei sabê-lo em dicionários antigos e poerentos E noutros livros Onde não achei o sentido Desta doce palavra de perfiles ambíguos Saudade Saudade Oi, seu vizinho Sabe o significado desta palavra branca Que se evade como um peixe Não E ainda me tremo na boca O seu tremor delicado Saudade Sabe o significado desta palavra Saudade 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 Amém. 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 A Baleia é, segundo a Bíblia, a encarnação do mal. O grande Leviatã, o deslizante demónio dos mares da vida. Deus, com a sua espada grande e forte, castigará o Leviatã. A serpente fugiria, a serpente tortuosa e matará o monstro que vem do fundo do mar. Já vos contei a história de Jonas e a Baleia. Já. Já, já. Caríssimos irmãos, como sabeis, aqui na nossa ilha do Corvo somos 999 habitantes. A Rosarim da Silva, esta manhã, deu à luz uma linda menina. Curiosamente, antes da menina ter nascido, faleceu o tio José Bonifácio. Portanto, continuamos a ser 999 habitantes. Nunca chegaremos aos milho. Amém. 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 Toda a vida foi belieiro. Então eu vou também. Sabes que é uma vida difícil, não sabes? Eu sei, pai. Não se esqueça que eu também já fui à baleia. Quatro vezes. Cinco? Cinco vezes? Pois, cinco vezes. Mas no meu caso foi uma vida inteira. Segui o rumo do teu voo, do Corvo para New Bedford. Passei pela Tierra del Fuego em direção ao Oceano Pacífico. Podia ter ficado no Chile. Naveguei os sete mares. Conheci as sete línguas. Agora eu sinto um enorme cansaço. Eu vou ficar por aqui. Vou amanhar a terra, que nesta ilha a terra é mansa. Pois. Nesta ilha a terra é mansa. Quando tiveres saudades do mar e direto à ponta do cais. Aqui estamos sempre perto do mar. É. Aqui na ilha os mares têm tudo à parte. É como a presença de Deus. E tu, meu filho? Eu... Continuas com essa ideia de embarcar? Os meus irmãos foram todos. E o Bedford... Califórnia... Também vou. Agora que finalmente consegui ancorar teu pai à ilha. Cala-te, mulher. Tu deixa-me falar. Onze filhos. Sete já embarcaram para a América. E agora tu, Manuel Carlos. Os meus irmãos ficam consigo, mãe. Oxalá que sim. Eu já falei com o comandante da Baleara. Podes embarcar na próxima viagem. Até New Bedford. Até New Bedford. Quero ir até ao Chile. Até ao Chile. O Chile é terra de gente honrada. Mas fica-me de longe. Mas eu vou. Temos lá parentes. Temos lá parentes. Tu sempre gostaste de livros, Manuel Carlos. O Tio Juan tem lá no Chile uma... Como é que se diz? Uma... Uma livraria. Pois, é isso. Uma livraria. Quem sabe... O quê? Nada. Embarcas na Baleara para New Bedford. O teu irmão Francisco está lá a te esperar. Eu sei. Eu sei. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Sabe, senhor, agora que aos 63 anos regresso ao Corvo, minha ilha, meu solar, sinto que as rolandanas do tempo se desencontraram. Serei ainda aquele menino débil que ia à pesca com o pai em barcos de boca aberta. Serei ainda aquele rapaz de 20 anos que um belo dia embarcou para as Américas numa barca baleeira. Estávamos em junho de 1905. E sabe, Portugal ainda era uma minorquia. Eu era apenas o rei dos desvalidos. Talvez apenas um tímido aventureiro enfrentando o oceano imenso das inquietações do mundo. A CIDADE NO BRASIL Meu irmão, nem posso acreditar que estás aqui comigo. Acredita, Francisco. E a viagem? A viagem? Ainda vais, tempestade. Eu sei, eu sei. Mas eu acho que sou para o marinheiro. Isto é de família, homem. Belo verdelho do pico. É belo, é? Olha, e a mãe? Como ficou? Ficou bem. Finalmente conseguiu ancorar o pai lá na ilha. Finalmente. E então, e tu? Agora és o capelão dos baleeiros de New Bedford. É verdade. Seguiste o ofício das redes. Não para pescar peixe. Mas para pescar homens. Cuidado. Vê lá, não fiques com o Padre Jacinto Gregório. Ei! O Padre Jacinto Gregório. O grande Leviatã. O deslizante demónio dos mares da vida. Deus com a sua espada imensa. Castigará serpente fugidia. Serpente fugidia. Sinceramente, nem sei onde é que o Padre Jacinto Gregório foi a buscar-se a langa-langa. Não sabes tu, não sei eu. E o Padre Jacinto provavelmente já não se lembra. Eu sou mais uma espécie de Padre Mapple. Padre Mapple? Sim, Padre Mapple, de Moby Dick. Moby Dick? Tenho uma oferta para ti. Moby Dick. Herman Melville. Hás de lê-lo. Olha, parece uma das histórias do nosso pai. Olha lá, do nosso avô. Balear. 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 Chamei-me Ishmael Aqui há uns anos não me peçam para ser mais preciso Tendo-me dado conta que o meu porta-moeda estava quase vazio E que a minha melancolia era um úmido novembro na minha alma Decidi voltar a navegar Ou seja, aventurar-me de novo pelas vastas planícias líquidas Do mundo Sabe, senhor A leitura de Moby Dick das aventuras do capitão Ahab Reascendeu em mim uma inquietação viajeira New Bedford, que me parecera tão imensa à chegada Era agora também um pequeno cativeiro Como se estivesse outra vez numa ilha Na cidade dos baleeiros lavei pratos Ah, rava, riu-se, alho da pincão, arpões cruzados Cruzai-me com homens do mar Alguns dos quais, rudes e de vairados. Vem celebrar a luz da manhã. Do meu amor fiquei prisioneiro. O seu olhar será meu talismã. O seu olhar será meu talismã. Sei que vou zarpar adeus, adeus ó minha amada vou vencer na resta assombração. Sei que vou zarpar e derramar de madrugada ao compasso do teu coração. vou vencer vou vencer na resta assombração. Hei de subir às gáveas do vento serpentear as danças do mar o meu ar o meu ar será meu sustento minha galera será meu solar minha galera minha galera será meu solar. amada 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 sei que vou zarpar adeus, adeus de madrugada ao compasso do teu coração vou vencer marés da assombração. amada O Senhor ordenou a Jonas que renunciasse à maldade. Jonas desobedeceu. E agora Jonas navega no mar imenso. Surge uma terrível tempestade, o uivo do vento. E Jonas cai ao mar como se fosse uma âncora. Deus desce sobre Jonas montado numa baleia que o abocanha com os seus dentes de marfim. E que o engole inteiro até os abismos da perdição. Jonas pede perdão aos céus pela sua insensatez. O Senhor fala com o grande peixe. E da arrepiante escuridão das profundezas, a baleia ergue a sua imponente cabeça e avança em direção ao sol. E o grande peixe vomita Jonas em terra seca. E daí em diante, Jonas pregou a verdade. Blasfémia, blasfémia! É o apocalipse! . Califórnia? São Francisco. Juntei algum dinheiro. Está bem. Ao menos os nossos irmãos estão quase todos lá. Pedro Lourenço tem um pequeno hotel. Tem, mas ele agora já não se chama Pedro Lourenço. Então? Agora é Peter Lawrence. Peter Lawrence? Sim, Hotel Lawrence. Hotel Lawrence. Com quem estão? Califórnia. Sabes, tens de atravessar essa América toda. Quinze dias de comboio. Deve ser uma viagem dura e perigosa. Mas com a ajuda de Deus. Deus? Pois, Deus. Tu tens muitos livros nessa cabeça. Pensas demais? Não. Não? Não me digas que és ateu. Não é isso. Eu, na altura, não conhecia a palavra agnóstico. É que sabe, eu, ao longo da minha vida, fui um homem de muitas incertezas. É curioso que, quando eu era menino, o Padre Jacinto achava que eu tinha vocação para o sacerdócio. Padre Jacinto. Bom, mas o que é facto é que, em novembro de 1905, despedi-me de New Bedford e do meu querido irmão Francisco. Meti-me no comboio, nos lugares mais baratos, claro, e cruzou-lhe o continente americano de costa a costa, do estado de Massachusetts, no Atlântico, até São Francisco da Califórnia, no Pacífico. Lá fui eu, no cavalo de fogo, como lhe chamavam os nossos irmãos imigrantes. O poeta Walt Whitman chamou-lhe anjo cinzento de longas distâncias. Longa viagem, não é? Longa. Nunca mais chegamos à Califórnia. Nunca mais chegamos. Ai, isso que é um biscoitinho, que é mais um biscoitinho caseiro. Se achou, obrigado. Não, são fantásticos, para mim. São com a receita da nossa terra. O senhor é da ilha de Couve, não é? Nós somos de São Miguel. Nota-se pela pronúncia, não se nota. Nem por isso, um bocadinho. Nota-se um bocadinho. O meu sonho é uma plantação de limangaleque no Vardo de São Joaquim. Limangaleque. Ah, isso é que ele está. Ah, isso é que ele está. Criar vacas é que dá-mo-ni. Agora limangaleque. Criação de vacas. Sim. É que, espada. Não chove muito na Califórnia. Não chove muito? Então, porque que raio é que trouxeste a suguarda-chiva para a Califórnia? Eh, mulher, isso é um homem pernit, por isso vale perdez. Eh, não chove muito na Califórnia, não é? Acho que chove pouco, pouco, até. Limangaleque. 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 Música Então agora o teu nome é Peter Lawrence Pois, estamos na América Então eu que sempre fui Maria, agora sou... Mary Mary E tu, João? Johnny, já que estamos na América Ai, América, América O João é meu sócio Como já te disse, podes ficar a trabalhar connosco O nosso hotel é modesto Mas se quiseres, és muito bem-vindo Agradeço imenso Eu fiquei sem questão Ouvi dizer que te interessas muito por livros Ouvi dizer o mesmo Sabes, o tio Juan tem um estabelecimento em Santiago do Chile Sim, uma livraria Pois Sim Dizem é que o tio Juan, uuuh, completamente avariado Bom, estás em São Francisco da Califórnia E hoje vais conhecer a grande novidade Cinematógrafo Cine-quê? O cinematógrafo Cine-quê? Sabe, senhor Foi o primeiro filme que vi na minha vida A viagem à lua De Jorge Meliesse Eu, de certo modo, também me sentia na lua Aquela imensa e cosmopolita cidade de São Francisco E eu, um rapazinho da Ilha do Corvo É verdade, entretanto, visitei os meus outros irmãos, também residentes na Califórnia E durante alguns meses trabalhei no Hotel Lawrence Conseguia me olhar alguns dólares, mas o meu destino seria outro O que é o primeiro filme que vi na minha vida Desde sete partidas do mundo Vencendo mil temporais Cruzando o mar tão profundo Chegam-me rios ao cá Eu sei da quimera do ouro De Califórnias distantes Num provável tesouro Sonho de mil emigrantes Sonham com rios de prata e de mel Na sua feira de ilusões Dançam na torre de papel Um carnaval de assombrações Oh, ruas do meu desengano Luas sem rumo nem lei Este meu sonho americano Em São Francisco Cantei Vem, serei teu porto de abrir Tua promessa de luz Vem, vem, canta comigo Vem, vem fundear a tua escuna Vem ancorar tua viagem Dançar na roda da fortuna Vem, vem, serei teu porto de abril Tua promessa de luz Vem, 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 cantar com mim My Californian Blue Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tu és imigrante Sou sim, senhor Já viste? O nosso irmão Carlos já foi falar com o pianista Ele é muito descontraído Deve ser dos ars da Califórnia Pois é, pois é De onde é que vens? Eu sou da Ilha do Corvo Corvo? Onde é que isso fica? Onde é que isso fica? Portugal Ah, Portugal, Portugal Onde é que estás à espera? Vês num rastro de um sonho A neca Talvez Na terra dos sonhos Podes ser quem tu és E nem em lavar a mão? Não deixes que lavem a mão Tenho cuidado Com o lado errado da noite Com o lado errado da noite Com o lado errado da noite Esta hora o vosso irmão já está em Alto Mar Pois A caminho do Chilo Mas ele não estava bem aqui em São Francisco Estava Mas sabes que aquele rapaz Anda sempre numa grande inquietação Pois, uma grande inquietação Ele anda perseguindo um sonho Brindemos ao sonho do nosso irmão Carlos Jorge Nascimento Ao Carlos Ao Carlos Queira Deus que ele não tenha nenhum dissabor Referes-te ao tio Juan? Ao avariado do tio Juan Bom, tenho que ir andando Ainda é cedo Tem mesmo que ser Boa noite Até amanhã Tens mesmo de ir? Tem que ser Está na minha hora Então nós acompanhamos-te à porta Deixem estar Eu já sei o caminho Mas vamos ver a lua Tens mesmo de ir Como se assaltado Por uma estranha Premonição Eu abalei de São Francisco Eu abalei de São Francisco Algumas semanas antes do brutal terremoto Que Ajudado por um incêndio infernal Desimou a cidade em 1916 A tragédia abalou as atividades profissionais dos meus irmãos Mas Mas felizmente Felizmente nenhum deles Nenhum deles perdeu a vida Eu Eu embarcara num cargueiro rumo à cidade portuária de Valparaíso no Chile Ah Valparaíso Valparaíso Ajudado por um incêndio infernal 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 A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo ao Chile. Obrigado. Até à próxima. A CIDADE NO BRASIL 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 Bolónio? Sim, Fernandes. Tens ali um belo pássaro por ato penar. Vamos ver isso. Vamos ver isso. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Oh, oh, oh! As cartas dizem que tu vais ser muito feliz aqui no Chile? Ou estrangeiro... Tu gostas de livros? Amém. Amém. Senhor Carlos Nascimento? Sim. O senhor consul já o recebe. Aguarde um momento. Muito obrigado. Com licença. O senhor consul já está à sua espera. O guarda-mala. Com certeza. Nada como um porto para retemperar as forças. Obrigado. Então o senhor foi roubado duas vezes? Duas vezes. Ótias. Sabe de um modo geral, os chilenos são pessoas honradas. Pois, o meu pai é da mesma opinião. Claro, mas há sempre a exceção que confirma a regra, não é? Ou então duas. Nesse caso foram duas. Bom, o que é preciso é nunca perder a cabeça, não é? Vitória da Samutrácia. Saberá que quem descobri a Samutrácia foi um consul, meu colega. Ah, sim? Sim. Arqueólogo amador. Ah. E diga-me uma coisa, e da La Cueca? Já ouvi falar de La Cueca. Desculpe, La Cueca? É que sim, a dança tradicional do Chile. Não. La Cueca, La Cueca, La Cueca, La Cueca, La Cueca, La Cueca. Sabe, esta vida é como um jogo de xadrez. Bom, nós iremos resolver o seu assunto. É para isso que existe o consulato. Vamos criar todas as condições para que possa visitar o CT em Santiago. Muito obrigado, senhor consul. Caro compatriota, um português é sempre um português. Certo? Certo. Viva o rei Dom Carlos. Viva. Compreendo, senhor. O consul de Portugal emprestou-me dinheiro para que eu pudesse seguir viagem. Cá estou eu outra vez no cavalo de fogo, desta vez a caminho de Santiago do Chile. Estamos em 1906. Lá estou eu em Santiago, onde finalmente irei conhecer o tio Juan Nascimento. Livros e mais livros. Cervantes, Shakespeare, Homero, Dostoyevsky. Camilo, amor de perdição. Estou um cativeiro. Pois, estou quase tão velho como esta edição dos Lusíadas. Mil setecentos e vinte. Dizem que sou sultarão, misantropo e egoísta. E vosso Messer? Eu sou Manuel Carlos. Sou sobrinho. Eu sei. Então e depois? Sou filho da Maria de Jesus e do Carlos de Lourenço. Então e depois? Eu fui roubado duas vezes. Duas vezes? Sim. Primeiro no barco e depois quando cheguei a Vale Paraíso. E como chegou aqui a Santiago? O cónsul de Portugal emprestou-me algum dinheiro. O cónsul? Isso parece o conto do vigário. O conto do vigário? Bom, o meu tempo é precioso. Afinal, o que deseja daqui? Não. Obrigada a todos. Amém. Manoel Carlos, estás perdido no nevoeiro? Estou. E tu não estás perdida no nevoeiro. Eu não. Eu nunca me perco. Vou-me orientando pelo vento. E se o vento mudar? Se o vento mudar... O tio Juan achou que eu não tinha cara de livreiro. É verdade. Como um sonâmbulo, deambulei pelas ruas de Santiago e pela primeira vez na minha vida. Eu senti de uma maneira imensa e profunda o significado da palavra saudade. Mas dois dias depois estava em Concepcion. Procurói o senhor José Fraga, homem do corvo, amigo da família. Um homem de bem. Bem-vindo, Concepcion. Do meu pai. Senhor Fraga, eu não vim aqui por acaso. É que eu preciso mesmo de trabalhar. Calma, que alguma coisa se há de arranjar. Tenha calma, Carlos. Tenha calma. Sabe que a comunidade de Corvina aqui em Concepcion é pequena, mas muito unida. Nós chegámos a este país pela rota do Estreito Magalhães. No fundo, somos todos descendentes de baleiros. Nem todos? Nem todos. Quase todos. Então o meu amigo precisa de arranjar trabalho. Pois, aqui no escritório já temos uma colaboradora. A Dona Roselina. Senhora Fraga, já chegaram-se? Sou um teatro. Dona Roselina Marques, a nossa colaboradora. Carlos Jorge Nascimento, meu conterrâneo. Como está? Como está? Ah, já sei. La Campana. Pois claro. La Campana. La Campana? Bom dia. Bom dia. Faça favor. Venho penhorar o meu relógio e a minha consciência. Com certeza. O seu primeiro nome? Persona. O seu último nome? Ninguém. Certo. La Campana era uma casa de penhores. Não exatamente a profissão dos meus sonhos. Mas deixava-me tempo livre para estudar. Sabe, matriculei-me no curso noturno do Liceu Comercial de Concepcion. Entretanto, pela voz do Sr. Fraga, chegavam-me notícias do meu país. Assassinaram o rei Dom Carlos e o príncipe Luís Felipe. Mataram o rei. Carbonários. Um tal Buissa e um Alfredo Costa. Ventes de mudança. É a República. Primeiro Presidente Manuel de Arriaga. Segundo Presidente Teófilo Braga. Açorianos como nós. Ventes de mudança, Carlos. Ventes de mudança. Pois. Ventes de mudança no vosso país. Aqui no Chile a situação social está um caos. Pois está. Se calhar também precisávamos aqui do meu... Revolução. Ventes de mudança. Pois. Ventes de mudança no meu país. Ventes de mudança no meu coração. Ventes de mudança no meu coração. Segundo Presidente Mundo , O GRAM migores de mudança no seu Amém. Amém. Carlos, Santo Deus, é a guerra na Europa. Tudo começou em Sarajevo. Amém. 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 A Europa está em guerra e você está preocupado com o mito da Atlântida. Os dias que correm temos de estar bem atentos à realidade, atentos às ideias liberais. Temos de lutar pelas reivindicações da classe operária. Eu pertenço a um movimento mutualista, a Confederação do Chile, que procura um trato digno e justo para as mulheres. Sabe, Sr. Atlântida, nem tudo são mitos e lendas. Dona Rosa Helena Marques. A senhora quer casar comigo? O quê? Meu amorzinho, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Oh, meu anjo! Eu sinto como se estivesse no paraíso. Meu amorzinho. Ah? Vamos para a lua de mel? Acho muito boa ideia. Vamos! 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 Olha que isto é uma dança tradicional do Chile. Sim! Não há cueca. Ah é? E você dança? Danço. Danço. Pois claro. Muito bem, entrei. Acredito. Então, senhora Atlante, saudades do Mar dos Açores. O mar é sempre o mar. 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 Amém. Os melhores anos da minha vida foram os que passei em Concepcion. Em junho de 1916 nasceu a nossa primeira filha. A Rosa Helena quis batizá-la. Maria Jorge Nascimento Marques. Como já disse, foram anos dourados. Mas o mundo iria mudar e a minha vida também. Então, Sr. Fraga, quais as últimas da revolução bolchevique? Meu caro amigo Carlos, tem uma notícia para lhe dar, mas de outra natureza. Então, seu tio Juan... Livros e mais livros. Cervantes. Shakespeare. Dostoevsky. Que cansaço. Camilo. Amor. De perdição. De perdição. Pois, o terroã... Após complicadíssimos trâmites burocráticos, fiz uma proposta de compra da livraria aos outros herdeiros. Não foi fácil. Mas conseguimos chegar a um acordo. E foi assim. Passei a ser o legítimo proprietário da Livraria Nascimento. O meu amigo Carlos Jorge Nascimento. O Livreiro de Santiago. O Livreiro de Santiago. O Livreiro de Santiago. O Livreiro de Santiago. Estávamos em 1917. Eu mudei-me com a minha família para Santiago e fundei a editora Nascimento. Eu nessa altura sabia tanto de vender livros e de fazê-los como hoje sei de... de aviação. Mas... O Livreiro de Santiago. Ctinya. Accusou.. Então? Você está ouvindo... O índio está a chamar e o tamboríndio lhe responde e tange perto e tange longe, como o que foge, o que regressa, tudo carrega, tudo aguenta o santo corpo desta terra. O que caminha e o que dorme, aquele que sofre e o que brinca, arrasta os vivos e os mortos, o tambor índio desta terra. Meus senhores e minhas senhoras, como sabem, sou o assessor literário da editora Nascimento, o que muito me honra. Quero agradecer a presença da mais iluminada representante da poesia chilena, Dona Gabriela Mistral, cujo livro, Desolación, foi recentemente publicado por esta editora. Estamos aqui para homenagear este autêntico Dom Quixote das Letras Chilenas, que é Dom Carlos Jorge Nascimento. Sim, porque Dom Carlos lutou contra moinhos de vento. O seu empenho e dedicação fizeram com que Dom Carlos Jorge Nascimento seja, neste momento, o mais celebrado editor do Chile. Então, já acordado? Quem consegue dormir com o barulho infernal daquela impressora? Eu sei, eu sei, eu sei. Parece um tremor de terra. Pois, parece um tremor de terra. Os nossos filhos também já se queixaram. Eu sei, eu sei, eles também já falarão comigo. Eu sei. É o preço que pagam por serem filhos do mais celebrado editor do Chile. Desculpa. Hoje começamos a trabalhar muito cedo. Vemos de arranjar uma solução. Espero que sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor, a dor que deveras sente. Então, o senhor é a Soriano? Sou. A pessoa mais importante da minha vida também era a Soriana. A minha mãe era da Ilha Terceira. Ah, eu sou da Ilha do Corvo. Da Ilha do Corvo. E... O senhor é poeta? Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Atoia, Sr. Tres de Assalade Ord Sonho de Terra, Ataí. A Máquina Infernal Bom dia. Bom dia. Olha, agora que já mudamos os quartos, o barulho da Máquina Infernal já não incomoda tanto. A Máquina Infernal. Olha, notícias do meu país. E então? Os republicanos portugueses não se entendem uns com os outros, lindo. Oxalá não apareça um salvador da pátria. Um ditaduro? Oxalá que não. Olha, esta noite sonhei que era jovem e que tinha encontrado um poeta. Tu e os teus sonhos. Pois os sonhos. Mas olha, para falar em poesia estive a ler o trabalho daquele rapaz alto e magro. Rapaz alto e magro que esteve aqui comigo há uns tempos, sim. Tens de publicá-lo. É extraordinário. Pois eu sei. Como é que ele se chama? Pablo Neruda. Como? Pablo Neruda. Ah. Bom, o meu nome é Ricardo Neftali Reis. Como? Ricardo Reis? Pois. Ricardo Neftali Reis. Mas como poeta gostaria de ser conhecido como Pablo Neruda. Ah. Sabe, Sr. Reis. Neruda. Sabe, Sr. Neruda. Editar poesia é uma forma elegante de suicídio. Uma forma elegante de suicídio? Sabe, esta editora talvez represente para mim aquilo que Moby Dick, a baleia branca, representou para o capitão Ahab. Ou seja, uma forma elegante de suicídio. Bom, mas esteja descansado, já li a sua obrita. Vamos editá-la. Ah, muito obrigado, D. Nascimento. Ontem escrevi outro poema. Ah, sim? Chama-se Saudade. Saudade. Saudade é uma palavra que só existe em português. Eu sei. E talvez este poema seja um sinal da minha eterna gratidão. Sr. Neruda, os seus poemas hão de cruzar o oceano. Espero que sim. Sabe, eu fui editor de Pablo Neruda durante muitos anos. Depois de Crepusculário, publiquei vinte poemas de amor e uma canção desesperada. Finalmente o seu imenso talento foi reconhecido. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Manoel Carlos, viste o Cavaleiro? Vi. É o filho do Zé do Oteiro. Não é nada o filho do Zé do Oteiro. É o espírito do Cavaleiro da Ilha do Corvo. É uma alma penada. Uma alma penada? O que é isso? Isto é um livro. Isto a mim não me interessa. Eu não sei ler. Tu sabes ler. Eu aprendi a ler duas vezes. Na minha infância, no Corvo e depois em Santiago. Decifrando nas entrelinhas os códigos e a psicologia dos autores chilenos. Eu sou um homem comum. Um homem da rua que sente a inquietação do que é novo. Pois, pressenti o Neruda. Pressenti a Gabriela Mistral. Sensibilidade. Talvez apenas intuição. Mas sabe, senhor, decifrar a psicologia dos autores chilenos, às vezes não era nada fácil. Não era nada fácil. Ah, Ana Gabriela Mistral. Como está? Olha, sabe, estava aqui a escrever, O irmão da cantora de cedeira, Violeta Parra. O poeta veste-se de homem-rã e mergulha na piscina do parque. O poeta lança-se no vazio, pendurado num guarda-chuva. Sempre quis edital. Achei interessante. Antipoemas. Mas estou aqui para falar de outro assunto. Diga. Quero saber o que se passa com os direitos de autor do meu livro, Dessa Saudação. Diga. A princípio, o livro tinha muita procura e eu recebia pontuamente os direitos. Sim. E depois? Pois. E depois? Há mais de dois anos que, ou não há vendas, a Vossa Excelência se esquece de ordenar os pagamentos. Não há vendas. Mas, se o livro vendesse eu não ficava com o seu dinheiro. É estranho que não haja vendas. Não há vendas. A senhora reeditou o livro numa editora do Uruguai. Pois, sem minha autorização e a baixo preço. E é essa edição que se está a vender aqui no Chile. Portanto, o prejudicado sou eu e não a Vossa Excelência. Ah, pois... Não há vendas. 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 O poeta sobe a uma cadeira E dá corda a um relógio de parede O poeta lírico ajoelha-se diante de uma sarjeira em flor Começa a rezar um Pai Nosso O poeta veste-se de homem-ram E mergulha na piscina do parque O poeta veste-se de homem-ram E mergulha na piscina do parque O poeta lança-se no vazio Pendurado num guarda-chuva Desde o último andar da torre de Diego Portales O poeta lança-se no vazio Pendurado num guarda-chuva O poeta resguarda-se no túmulo do soldado desconhecido E daí dispara flechas envenenadas contra os transiuntes O poeta maldito Entretém-se atirando pássaros às pedras O poeta corta as veias em homenagem ao seu país natal O poeta corta as veias em homenagem ao seu país natal Ao seu país natal Retiro tudo o que disse O poeta corta as veias em homenagem ao seu país natal Enquanto Hitler devastava brutalmente a Europa e o mundo, uma grande mágoa viria a devastar o meu coração. Por triste coincidência, pouco depois da guerra ter começado, a minha esposa Rosilena começou a sentir-se muito doente. Durante muito tempo acompanhei a todos os médicos que exerciam em Santiago, mas, em 1944, morreu aquela que foi a minha mulher, a minha companheira. A grande inspiração da minha vida e eu senti o meu fombado. Desculpe, senhor. Desculpe. Bom, eu continuei a ser livreiro, a editar livros, mas a minha vida passou a ser apenas um compasso de nostalgia, uma página em branco cheia de silêncios. Um tempo feito apenas de memórias. Olá, o imenso santuário, meu basalto, meu altar. Luminosa candelária Na imensidão Do mar Oh, o imenso santuário Oh, o imenso santuário Viste o cavaleiro? Vi. É o filho do Zé do Oteiro? Não é nada o filho do Zé do Oteiro. É uma alma penada. É o espírito do cavaleiro da Ilha do Corvo. Alma penada? Sim. Bom, contam os antigos que, nalgum tempo, quando os navios do rei de Portugal chegaram ao Corvo, as caravanas... As caravelas. Não me interrompas. Caravanas ou caravelas, isso vem tudo a dar na mesma coisa. Caravelas, caravelas, pronto, vai, caravelas. Agora já nem sei onde é que eu ia. Bom, quando eles desembarcaram, puseram o pé na terra, eles avistaram logo o quê? Um cavaleiro. Uma estátua. Uma estátua de pedra. Um cavaleiro. Um homem montado num cavalo, o fulano. Com o braço a apontar, assim, para o Oriente. Para as Américas. Para os Brasíis. Para o Ocidente. Isso tanto faz. Estavam a apontar para as Américas. Para os Brasíis. O rei, quando soube da história, ele era um homem ilustrado, falava as sete línguas. Ele ficou com as candeias às avessas. Porquê? Porque ao aparecer aqui uma estátua no Corvo, queria dizer que já cá tinha estado gente, outros povos. Sim, até podiam ser africanos. E ao estar a apontar para as Américas, queria dizer que ele já tinha ido às Américas. Já tinha lá estado. Mesmo antes dos portugueses terem mandado para os Brasíis, ou aquele... Pedro Alves Cabral. Não, o outro. Não, filho. O outro. Como é que ele se chama? Um que foi? Um que até tinha uma habilidade com um ovo, que os antigos contavam. Que navegava e tinha uma habilidade com um ovo? Sim. Ah, filho. Um que descobriu também as Américas. Será o Colombo? Pois, deve ter sido esse. O rei, quando soube da história, mandou logo ir à estátua para o reino, para Lisboa. Mas quando os navegantes chegaram ao mar alto, Deus mandou uma grande tempestade, uma imensa tempestade. E quase que morreram todos. A estátua ficou toda esborralhada. Pois eles, quando chegaram a Lisboa, foram mostrar o que subejava da estátua. O rei de Portugal. Ai, meu Deus. Eram os pés para um lado, a cabeça para o outro. Do cavalo não se aproveitava nada. O rei ficou furioso. E Deus nosso Senhor também. Porque andar a roubar as estátuas aos outros é pecado mortal. E o cavaleiro também. Porque deixou de ficar representado na terra. Entende-se agora? Porque é que não é nada o filho do Zé de Goteiro. É uma alma penada, nascida num nevoeiro. É o espírito do cavaleiro da Ilha do Corvo. Oh, imenso santuário, meu basalto, meu altar. Luminosa candelaria Na imensidão do mar Sentinela catedral Destes rituais de luz Neste cais de tanta ausência Que nos prende e nos traduz Vou lançar neste meu cantico Minhas mágoas, meus temores Meu terreiro, minha vazia Quero honrar os teus cantores Aos poetas populares Hei de ser sempre fiel Será tronco, será árvore Nosso canto à flor Da péu Sabe, senhor Agora que aos 63 anos Já regresso ao Corvo Minha ilha Meu solar Eu sinto que as rolanas do tempo Se desencontraram Será eu aquele rapaz de 20 anos Que um belo dia embarcou Para as Américas Numa barca valieira Agora que regresso à ilha Sinto a latejar na minha memória As palavras de Pablo Neruda Saudade Saudade O que será Não sei Procurei sabê-lo em dicionários antigos e poerentos E noutros livros Onde não achei o sentido Desta doce palavra de perfis ambíguos Saudade Saudade Ouça, vizinho Sabe o significado desta palavra branca Que se evade como um peixe Não? E ainda me tremo na boca O seu tremor delicado Saudade Manoel Carlos Estás perdido no nevoeiro Não Vão orientando pelo vento E se o vento mudar? Se o vento mudar O nevoeiro O nevoeiro desaparece 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 Amém. 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 Sortilégio, comédia de enganos, mistérios enredos, num labirinto de espalhos, nas cartas vejo a dama de ouros, flutuando os arcos da noite, prodígios segredos. De galeões naufragados, no tempo submersos tesouros, vejo a dama de ouros. Amém. Vem a lua, enfeitar a noite, rasgar um sorriso. Chegou no vento a caravana. Diz-lhe a lua que serás bem-vindo, aval paraíso. A lua, enfeitar a noite, rasgar um sorriso. A lua, enfeitar a noite, rasgar um sorriso. Vai, ó barca, palieira, hei de ler na tua esteira, minha rota, minha longa travessia. Se de mil alumbramentos se fez a rosa dos ventos, o meu fado traz a voz da maresilha. Eu sei, meu amor, que esses teus luseiros serão véus de fogo na fímbria do mar. Saí do teu fulgor, madrugando o meu olhar. Oh, tirana saudade, vou viver nesta ansiedade de morrer um pouco em cada despedida. Mas se a sorte é viajeira, me lavo sem a ira nem beira, navegar, plantar a árvore da vida. Eu sei, meu amor, da voz da lonjura, o cruzeiro do sul revela seus sinais. Eu sei, meu amor, que esses teus luseiros serão véus de fogo na fímbria do mar. Saí do teu fulgor, madrugando o meu olhar. E aí E aí E aí E aí